Música Um fator histórico em que o Brasil ocultou os indígenas. A educação que era passada era uma educação religiosa, que levava para um outro caminho de conversão, e às vezes de esquecimento da própria cultura. Ou era uma educação que era jogada, que era imposta pelo Estado brasileiro, em que preconizava, defendia que os indígenas precisavam se tornar gente normal, se tornar brancos, não serem mais de missão, para poder se civilizarem e aí abandonar a sua própria cultura. E existe agora um novo processo que é dos próprios indígenas se perceberem portadores de um conhecimento, de uma sabedoria, capaz, esse saber é capaz de fazê-los adentrar nesse universo da cidade, sem precisar necessariamente abandonar o seu espírito ancestral. Quando o indígena toma conhecimento disso, ele começa a perceber que há uma maré que ele precisa enfrentar, uma maré que vai contrária ao seu desejo. Porque enquanto o indígena era coitadinho, o Estado brasileiro abria, abre os braços. Mas quando o Estado brasileiro percebe que o indígena não é esse coitadinho, que na verdade ele quer ocupar um espaço dentro da sociedade, aí os caminhos se fecham. E ao se fechar, esses indígenas começam a encontrar dificuldades naturais de quem quer dar um passo. E aí o indígena já não é mais tratado como aquele camarada que é tutelado. Ele passa a ser um cidadão de segunda classe, um cidadão inferiorizado pelo sistema. Um sistema que não privilegia ninguém. É um sistema que é igual para todo mundo. Então existe um pouco de ilusão das pessoas, às vezes, quando falam a respeito das cotas para indígenas, de que os indígenas têm tudo quando recebem a entrada na universidade. Então a universidade é um fato só. O difícil é esses indígenas se manterem lá dentro e terminarem as suas pesquisas. Porque eles recebem a cota, mas não recebem recursos para se manter na universidade. Então há ainda um freio muito grande, oferecido aí, um freio de mão puxado pelo Estado brasileiro, que dificulta muito a formação. Apesar disso tudo, os indígenas estão dando a volta por cima, estão se formando, e tem gente estudando no exterior. Então, quer dizer, só esperamos que esses indígenas percebam que todo esse sofrimento por que passam, ele tem que ser uma... Não pode ser um álibi para abandonar a sua identidade. Tem que ser, pelo contrário, um reforço para perceber que a sua identidade é que está fazendo com que ele siga adiante. Por isso, sempre que eu consigo conversar com universitários indígenas, eu procuro dizer a eles que eles não têm o direito de desistir. Porque se desistirem, eles não estão honrando a memória daqueles que se deixaram morrer, que se deixaram abater no processo, para que hoje eles estivessem na universidade. Aplausos 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 Aplausos